No mental, a obra tá acontecendo e vai ser em duas etapas, vai, já tá acontecendo, já fecharam tudo ali em volta da prefeitura e agora vai, vai fazer um outro setor também. O investimento é de mais de 50 milhões de reais que a prefeitura, junto com o governo do estado, governo federal, vão bancar a obra. Diz que vai ficar bonita, linda, diferente. Agora, a obra tá começando num outro ponto do centro de Maringá. Reportagem no ar. A placa avisa. A calçada em torno da Vila Olímpica, na Avenida Duque de Caxias, está passando por obras. Tudo faz parte do cronograma para a construção do eixo monumental. O projeto é revitalizar o centro, desde a catedral até a Vila Olímpica. Mas junto com a obra, vem os transtornos. O Jonathan estava a caminho do trabalho. Tivemos que andar no meio da rua para passar por aquele trecho. É complicado, né? Porque aí não tem onde a gente andar. Deixar os carros tá sendo complicado. Tem um prédio comercial aqui extremamente importante, né? Com empresas aí gigantescas. E como é que vai ficar durante essa construção? Onde a galera vai deixar o carro pra trabalhar, a galera andando na rua. Complicado. Perigoso. Perigoso. Quem estuda na região também reclamou da obra. Tá realmente bem complicado. Na verdade, tá desde ontem bem complicado o trânsito aqui. Ontem meu pai, ele veio me buscar quando eu tava saindo da universidade. E o trânsito, assim, ele deve ter gastado um tanque de combustível só pra conseguir chegar lá. De tão complicado que tava o trânsito. E aqui fica realmente muito difícil, porque a gente tem que andar praticamente no meio da rua pra conseguir atravessar. Porque a logística aqui tá bem complicada mesmo. E aí, hoje, você até teve que se arriscar ali. Tive que passar no meio da rua, porque senão eu não consigo chegar na faculdade. Andar pela rua, perto dos carros, é perigoso. Também não é seguro passar pelo meio do canteiro, perto das máquinas. O jeito é atravessar a rua e caminhar em segurança pela calçada. Outro ponto em obra fica entre a Avenida Horácio Ricanello e a Avenida João Paulino. Aqui funcionava um estacionamento, que vai dar lugar ao Centro de Eventos Oscar Niemeyer. Segundo a Prefeitura, a previsão da conclusão da obra é de em até 3 anos e 4 meses. Sem o estacionamento, os motoristas estão demorando mais para achar uma vaga no centro. Eu fiquei rodando uns 20 minutos até achar algum lugar pra estacionar. Complicado. Muito, demais. Na Praça Renato Celidônio, conhecida como Praça da Prefeitura, a calçada já está toda quebrada. Vai ser feita a troca completa do piso. Segundo o projeto, também vão ser construídos quiosques, marquises e um parquinho para as crianças. Além da ampliação dos banheiros do subsolo. A primeira etapa da obra do Eixo Monumental vai custar 50 milhões aos cofres públicos. 30 milhões são de recursos próprios da Prefeitura de Maringá. E 20 são do Governo do Estado. Nessa primeira fase, a Praça da Catedral também deve passar por melhorias. Tá, então, só nessa primeira fase vão ser 5, você não ouviu errado não, 50 milhões de reais. Que compreende a obra que já começou ali na Praça da Prefeitura, depois a hora que acabar a Maringá Encantada vai mexer lá na Praça da Catedral também. E junto, essa obra também lá na Vila Olímpica. Ali, eu acho que, nesse primeiro momento, eu acredito, né? Que nesse primeiro momento, como eles estão quebrando a calçada, eles colocaram aquele negócio de proteção ali e o povo tá andando na meia da rua. O certo é o pessoal andar pelo lado de lá, na calçada do lado de lá. Mas, pelo que eu entendo e pelo que eu vi que eles fizeram lá na Catedral, eu acho que vai ser feito ali também. Eles vão quebrar toda a calçada ali e depois eles vão colocar uma tela ali no meio do estacionamento. Então, vai perder todo aquele estacionamento na beira do estádio Lee Davis. e aí vai ficar entre a tela ali, que é a placa, e aquela... Volta lá, a imagem do começo de novo. Isso. Entre ela... Para essa imagem que vai me explicar pro povo. Vem aqui no telão aqui. Eu acredito que vão fazer igual lá na Catedral. Lá vai ser a obra. Então, eles vão colocar mais ou menos aqui, ó. A tela no meio do estacionamento dos carros e o povo vai andar entre aqui e a tela. Igual está acontecendo lá no centro. Até eu questionei, que eu fiz um vídeo lá em frente à Catedral. Eles falaram que, como é uma obra do município, eles podem fazer isso. Tirar o estacionamento, botar o povo para andar ali nesse trecho e diz que não tem risco do povo ser atropelado. Só que o povo não pode andar aqui no meio da rua. É pular de dentro dessa telinha. Só que hoje não estava funcionando porque eles estão quebrando toda a calçada lá. E estacionamento? Só está indo embora os estacionamentos. Agora, como é que o povo vai estacionar os carros? Aí nós vamos ver depois, né? Mas depois que a obra estiver... Vem comigo aqui, deixa eu falar pro povo. Não é? É reclamação agora.